Então, a primeira coisa que a gente tem pra falar hoje, é claro que é bananê, bananê. 2024 é o seu ano de francês, e na aula de hoje eu vou te mostrar expressões de ano novo. A primeira expressão que eu já falei, inclusive, a gente fala bananê, bananê, que é essa que tá escrito em rosa, aqui na parte branca da nossa folha. Bananê significa bom ano, feliz ano novo. Então, se você quer desejar um feliz ano novo pra alguém, é muito simples, você vai chegar e falar bananê, bananê, bananê. E aí, um ponto interessante, como a gente sempre vê, pronúncia, não só a pronúncia dos sons soltos, mas como de fato a gente soa mais francês, em francês você precisa subir o som no final da expressão. Então, bananê, bananê, bananê. Faz um gesto que isso também te ajuda. Falando em fazer gesto e isso te ajudar, aperta já aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, se você quer fazer com que este seja o seu ano definitivo do francês. Quando você faz isso, você mostra pro YouTube que você vai fazer, deste um ano, realmente de melhorar, de aprender, de desenvolver o seu francês, e não um ano de ficar perdendo tempo por aí. Então, já faz isso e deixa aqui o seu comentário. Qual é o seu grande objetivo por l'anê de 2024? Então, nós somos em 2024 e eu te desejo uma boa ano. Aqui, eu vou colocar pra você um bananêzinho. Como é que a gente escreve 2024? Só pra você se orientar aqui pra pronunciar 2024. Interessante que em português a gente fala dois mil e vinte e quatro. Em francês não é assim, a gente fala dois mil e vinte e quatro, sem esse e, tá? Então, dois mil e vinte e quatro. Deux mil e vinte e quatro. Repete aí comigo várias vezes, que é isso que vai fazer com que a sua musculatura se prepare pra realmente falar francês com confiança e com naturalidade. Pra gente falar do ano novo em francês, a gente precisa ver um pouquinho de vocabulário. Primeiro, ano novo, a gente fala nouvelon. Le nouvelon. Le nouvelon. Lembra que OU em francês sempre vai ter o som de U em português. Não vai falar OU separado. Le nouvelon. Nouvelon. E esse L no final, em francês, ele também tem uma característica diferente do português. Em português, a gente engoliria o L, né? A gente falaria nouvel. Mas em francês, eu tenho que falar esse L bem arredondado. Nouvelon. Nouvelon. Deixa eu testar uma coisa, porque eu tô com uma câmera nova, não sei se vai dar certo. Vamos ver. Tem que fazer esse daqui. Olha, dá zoom. Nouvelon. Nouvelon. E aí, esse A-N do final, que significa ano, você precisa fazer como se estivesse com uma batata quente na boca. Aí você não quer queimar o céu da boca. Então, você abre a boca assim, ó. Uma boca meio de besta, né? Nouvelon. 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 Não é nouvelã. É nouvelon. Você percebe a diferença? Esses detalhes... Deixa eu tirar esse zoom. Vamos ver se eu consigo tirar esse zoom. Consigo ou não consigo? Não é sinal político, tá? É um código aqui com a minha câmera. Então, esse som, en, é o que eu chamo de batata quente, tá? Le nouvelon. Le nouvelon, o ano novo. Pra você falar do réveillon, e aí aqui a gente vai ter uma baita de uma curiosidade. O réveillon, em francês, significa a noite anterior a alguma coisa. Por isso, eu preciso especificar. Se eu falar só le réveillon, ninguém vai saber exatamente do que você está falando. Pra você ser específica, ou específico, e você falar do réveillon, do dia 31 pro dia 1º de janeiro, a gente chama de le réveillon du jour de l'an. Jour significa dia. Então, le jour de l'an, jour de l'an, é o dia 1º de janeiro. É feriado, o número todo. E le réveillon du jour de l'an é o dia 31 de dezembro, a noite do dia 31 de dezembro. Então, em português, a gente pegou essa palavra réveillon, que eu sei que muita gente fica até meio perdida, não sabe escrever e tal, e a gente usa ela só pra essa data. Mas em francês, a gente também pode dizer, por exemplo, já passou, né? Le réveillon du noël, réveillon du noël, ou seja, dia 24 de dezembro à noite, a gente também chama de réveillon. Então, a gente sempre especifica réveillon de quê? E outro detalhe, então, réveillon du noël, dia 24 de dezembro, réveillon du jour de l'an, 31 de dezembro. E outro detalhe interessante é que o som de réveillon é despertar. Então, a gente sabe que daquela noite a gente desperta em uma data comemorativa. Le réveillon du jour de l'an, le réveillon du noël, que já passou. 2024, eu deixei escrito aqui também no nosso material, 2024, eu deixei escrito aqui. E esse 24, a gente tem que meio que pronunciar esse T, tá? Não é 24, é 24. Tem um Tzinho aí, bem sutil, mas que a gente pronuncia. Pra você desejar um bom ano, nós já vimos, bananê, bananê, parece que falta alguma coisa, mas é assim, os franceses são assim. E você, pra se sentir chique e elegante falando francês, é assim que vai falar também. E, finalmente, le projet pour 2024. É muito comum que nessa época do ano a gente pergunte pras pessoas, principalmente na França, se faz muito isso. Quais são os seus projetos pro novo ano? Quais sont les projets pour 2024? E, olha, preste atenção só em um detalhe que também é interessante, é que o ano novo no Brasil corresponde, mais ou menos, né, começar um ano numérico corresponde com o ano letivo. Então, isso é uma coisa que é diferente na Europa e no hemisfério norte todo. Porque as férias escolares lá, de verão, são em julho e em agosto. Então, agora é um período de férias escolares, mas não são as grandes férias escolares que depois voltam e mudam de ano escolar. Deu pra entender o que eu falei? Ou eu fui muito confuso? Ok. Obrigado. 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 Obrigado.